Oiê, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Esse vídeo é muito especial, porque o nome já está falando aí embaixo. Especial ateliê, nova coleção da linha premium da nossa Rene, que é aquela linha super bem feita, com acabamento impecável, com tecidos nobres, com afiamento perfeito, com modelagem, sabe? Super impactante, tudo de primeira. Então, bora conferir comigo. Vem, vem, vem. Mas eu já vou começando com lista selecionada, que a dona Rene acabou de me mandar. Progressivo, acho que tem 15% e 30% off. São duas peças, 15%, alguma coisa assim. Eu vou deixar tudo escrito, bonitinho, bonitinho, no primeiro comentário, tá bom? Essa lista é nova, tá bem selecionada, com coisas bem bacanas, bem bonitas. Dá uma olhada, abre a lista e qualquer dúvida é só falar comigo, tá bom? Pelos comentários. Pelos comentários, outra coisa que eu vou falar antes de mostrar o vestido aqui. Batom, lindíssimo, Maybelline. Olha que brilho. Ele não transfere, tem brilho espelhado. Ontem eu fiz vídeo, ontem não, antes de ontem eu fiz vídeo mostrando a cor 20, e hoje eu tô com esse nude maravilhoso, que eu vou deixar o link dele pra vocês aí. Deixa eu mostrar aqui, esse é a cor 35, é esse daqui. E a cor é tique, tique. Mas é lindo, né? E não transfere, ó. Não sai nada. Isso é ótimo, não é? Além de tudo, ele é super confortável. Então eu super entico. Obrigada, Maybelline, obrigada, dona Rene, tá? Vamos começar. Inclusive, ele vai combinar com tudo, porque é um batom que tem uma cor bem elegante. E hoje o vídeo tá bem elegante. Vamos lá. Posso começar que eu já sei que vocês já estão se coçando. Olha só. Vestido. Num new knit, né? Que pra mim ficou longo. Com essa sainha por cima. Olha só, gente. Forrado. O tecido, ele é bem grossinho. Tem uma textura de bolinhas. O cinto encapado, pra valorizar mais ainda a peça. Decote quadrado. A alcinha que dá pra usar com sutiã. E ele tá nessa cor terracota, que é uma das cores características aí do outono-inverno. Então essa coleção já é voltada para o outono-inverno. Olha só que belíssimo. Tem a fenda, bem centralizada. Tudo muito bem costurado. Zíper de primeira. E é isso. Preços e links. Quem quer saber preço? Pra não ter estresse e não matar ninguém do coração. A gente vai deixar os links aí. É só clicar. Tá bom? Clica e você vai ver o preço. A gente não vai falar preço não, porque, ó. Sou de cabeça em cima da rede. Eu não quero mais, não. Então, quem quiser saber preço desse provador. Clica no link e tá tudo certo. Tá bom? Assim evita estresse. Vamos? Vamos continuar. Nosso segundo look também vestido. Eu esqueci de falar que o primeiro eu peguei no M, bem como eu peguei no M também. Esse, tá? A linha, até agora, a linha da Atelier, essa coleção, tá batendo com a minha numeração normal com os tamanhos das outras linhas, tá? Então, M, tanto no primeiro como nesse. Esse aqui é um vestido em xadrez, em algodão, muito bonito, com botãozinho aqui na frente. Douradinho. Olha o detalhe. Que perfeição, gente. Ele veste super bem. A gente sente que fica bem vestida. Tem forro. E ele tem essa fenda aí na frente. Ele ficou certinho. Ainda bem que eu trouxe essa sandália hoje, que vai combinar com tudo. Ela tem uns detalhes em dourado. E olha como conversou com o dourado do botão. Foi feito um para o outro. E a manga, gente. Manga aí, 3 quartos, com esse detalhe de elástico e a ombreira aqui. Um pouquinho, tá? Não, peraí. Não é uma ombreira, não. É só o franzido mesmo. Aqui ficou tão bem estruturado que por um segundo eu achei que tivesse uma ombreira. Olha como ficou perfeito esse ombro. Muito lindo. Atrás, todo fechadinho. E é isso, gente. A gente entra abrindo realmente esses botões. Tá bom? M, preço, link aí embaixo. No primeiro comentário e no box de descrição. Vamos para o próximo. E esse look já vale o like, se inscrever no canal e me seguir no Instagram. Além de entrar no grupo do Zap Zap, para vocês não perderem nenhuma promo aqui da nossa Rene e da nossa C&A. Vamos de conjunto formado de blazer e calça. Lindíssimo. Tudo algodão puro, gente. O caimento desse conjunto não dá nem para descrever de tão perfeito. Ele é algodão puro. Eu vou mostrar de pertinho para vocês. Olha o tecido. De qualidade. Temos aqui um blazer tamanho 42 e a calça no tamanho 40. O blazer forrado, como deveria ser mesmo. E o botão também, sabe? Encapado, forradinho com detalhe dourado. Um dourado bem elegante. Aqui também, na manga. Por baixo eu estou com um top, um prop de da marca Atelier, que eu vou mostrar no próximo que eu trago o jeans. O jeans da Atelier, que todo mundo gosta. Sempre tem na coleção. E o jeans desse ano está muito bom. O jeans dessa coleção, né? Porque durante o ano tem umas duas ou três coleções aí da Atelier. Vamos falar dessa calça pantalona. Olha só. Lindíssima. Vestiu super bem. Ela deixa o corpo super bonito. Tem um cintinho bem fininho, super elegante. Zíper. Bolso. E bolso falso aí atrás. Só ela com o top já fica bonito. O blazer são um complemento a mais. Mas muito lindo, gente. Que roupa linda. Não é? Muito elegante mesmo. Tá de parabéns, dona Atelier. E vamos para o próximo. Agora eu quero mostrar para vocês direito. Deixa eu ajeitar aqui o cabelo. O top, né? O cropped. Ele é de algodão também. É uma modelagem que fica tipo tomara que caia, sabe? Mas é um ombro só. Muito bonito. Esse é o M. E atrás ele ficou assim. Tá? Ele tem um detalhe aqui. Uns franzidos. Que valoriza o busto. E tem o detalhe do vazado aqui. Agora vamos falar do jeans. O jeans da Atelier veio no tom bem escuro. Que é um tom bem elegante, não é? Próprio para o inverno. Tem a cintura bem marcada porque ele tem quatro botões de pressão forrado. E esse é o 40. Tem a linha aqui ao longo da calça. Bolso. Bolso. Mais uma vez. Tamanho 40. Tá? E levaria para casa 40 mesmo. Muito bonita essa calça. Amei. E é um jeans bem grosso. É um jeans bem grosso. E não estica. Tá? Não tem estresse. Vou tirar esse aqui. Olha. De pertinho o jeans. Aquela lavagem parece calça escolar. Não é? Que é aquele jeans bem escuro. Gostei, gente. Adorei. Vamos para o próximo. E para fechar o vídeo com chave de ouro, temos outro conjunto lindíssimo. O mais bonito que eu achei de toda a coleção. É esse daqui. Preto. Formado de... É uma blusa transpassada. Mas ele é de linho. Um linho tão encorpado que parece assim blazer, sabe? Tecido de blazer. Mas é uma blusa. E ela lembra muito o estilo japonês, sabe? Do kimono. Principalmente com essas pregas aqui. Olha só. Bem assentada. E esse detalhe da amarração na lateral. Temos aqui um detalhe em acrílico. Muito lindo, gente. Você vê que é coisa boa, sabe? Quando você veste, você sente assim a riqueza da peça. Manga bufante. Olha só o detalhe também da preguinha. Não tem elástico, mas ela fica acomodada no pulso, sabe? E tá certinho aqui. Atrás. É tipo um kimono. É um kimono mais importado. Isso. E a calça do conjunto também maravilhosa. Com detalhe bem bonito. Aqui, perto do tornozelo. Não aperta. É só um detalhe. É um botãozinho. Se você não quiser, você abre. E ela fica uma calça pantalona. Vamos subir aqui pra vocês verem o botão. Que conversa com o detalhe aqui, né? Dessa argola. E a calça de linho. Bem como a blusa. O kimono. Gente, muito lindo. A 40 ficou ótima. Ela tem que ser folgadinha mesmo. Não tem que ser nada. Muito apertado. Porque é uma peça mesmo elegante. Com toque diferenciado. Olha a costura, gente, disso. Tá vendo que tem a costura aqui saindo do bolso. E outra aqui. Tá? Gente, impecável. Impecável essa peça. Nos mínimos detalhes. E é isso que faz o valor ser mais agregado. Porque são peças feitas realmente com todo carinho. Com toda atenção. E cheia de detalhes. Com o caimento, sabe? Mais que perfeito. Então, vale cada centavo, tá? Eu tô fazendo suspense pra lutar essas coisas exorbitantes, não. Dá pra adquirir, sim. É isso, gente. Tamanho M. E calça na 40. Espero não ter esquecido nenhuma numeração, nenhum tamanho pra vocês. Se eu esqueci, é só perguntar aqui no comentário, tá? E os preços, mais uma vez. É só... Quem tiver curiosidade, é só clicar no link. Comprado pelo meu link, se tiver no site, eu tô falando isso, você nem se tem no site. Mas se não tiver hoje, vai estar muito em breve. É isso, gente. Comprado pelo meu link, vocês me ajudam bastante. Beijo no coração. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser uma segunda parte, sim. Porque tem muito mais peças aí da ateliê, dessa nova coleção. Quem quiser, me pede que eu volto aqui no Leblon. Esse shopping maravilhoso que eu tanto amo. Me peça que eu volto. Com certeza. Tchau, tchau. Até a próxima.